Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para a grande final do primeiro torneio mundial de palitinho, que não é palitinho, é moedinha, tenho vocês de um lado, Jorge Mônaco, ele nunca sequer trapaceou, e de outro lado o José Paiva, José Paiva, você tem alguma mensagem para os seus torcedores? Nunca perdi para um pato desse, se eu não vencer, eu levo a bola embora, olha, você vai ficar a ver navios ou tem alguma mensagem para os seus fãs? Esse povo que quer pegar para correr, é marreco, é marreco, já está, depende do VAR, entendeu? Vamos então senhoras e senhores, dar início, quem sai na partida? Meu adversário, chama 4 no Jorge, boa chamada, José Paiva, chama 5, ninguém levou dessa vez, senhoras e senhores, vai ser a próxima rodada, Jorge de um lado, José de outro, palitinho, atenção, vai abrir a mão, Jorge se concentra, Jorge se concentra, José duas, duas chamam duas, Jorge, chamou duas, 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 ele chamou duas na minha mão, ele chamou duas na minha mão, eu vou chamar uma na mão dele, uma na mão dele, José Paiva perde a segunda rodada, está empatada pela inveja, olha ele mostrou, os dois são corinthianos, duas, duas, quantas? Duas, duas, chamou duas Jorge, José Paiva, José Paiva, Luna, 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 ganhou a segunda pela inveja! É um dia de Natal, senhoras e senhores, hoje o prêmio é especial de 50 litros de choque para o banheiro, voltamos para o grande evento do ano, o campeonato mundial de palitinho em Rio Claro, quem chama agora, Jorge, duas pernas, esmaga os feitos, pensa, reflete e diz, uma, uma, duas, para o Jorge, está empatada a final, senhoras e senhores, a próxima trará para nós, um grande campeão mundial de palitinho!